O mundo está diferente. Com o avanço tecnológico foi possível criar recursos para ajudar o ensino a ser mais eficiente e dessa forma criar mais e melhores alunos. Hoje, representamos um novo recurso que vai mudar a forma como todos nós os preparamos para ter sucesso na vida académica. A CIDADE NO BRASIL 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 E é o que nós achamos que é o próximo passo evolutivo da educação. Toda a gente tem um telemóvel, a gente tem acesso à internet e cada vez mais em todo o lado, seja no carro, seja no autocarro, seja no metro. A ideia é a conjugação dessas tecnologias para trazer o melhor de educação a todos, sem restrição, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem limitação. Os alunos vão continuar a ir às aulas e não é preciso nas aulas gastar tempo nas partes mais fáceis. As aulas podem dedicar-se a ir às dúvidas que as pessoas realmente têm, em vez de se fazer exemplos mais simples, pode-se fazer exemplos mais avançados. Eu, enquanto professora de matemática, acho que ver é importante. Aliás, em várias línguas, ver e perceber são sinónimos. Esse conhecimento não vai ser limitado pela língua, não vai ser limitado pelo lugar onde isso está, se deve a ser informação. Vai ser educação para todos, em qualquer lugar e de qualidade. E nós não nos vamos restringir só à engenharia, nós vamos tentar abranger todas as áreas de conhecimento e, dessa forma, fazer com que o académico seja um ponto de partida para o acesso ao conhecimento de qualidade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Acaba por facilitar a construção de um canal, que facilita a comunicação da dúvida, da percepção de o que é que, de facto, está por ele a nele. Uma dificuldade que os alunos manifestam frequentemente é que não conseguem tirar apontamentos de tudo o que se passa. E nós vemos, especialmente, em aulas grandes, acontece muito frequentemente. Vários alunos, consecutivamente, fazerem as mesmas perguntas, porque simplesmente não é fácil estar a processar o que está no quadro, o que está no caderno e ouvir o que as outras pessoas estão a perguntar. O projeto funciona como um horário de dúvidas portátil, ou seja, nós andamos com os professores, ao pé de nós, a explicar um bom salto. Portanto, penso que, em nível de estudo, está extremamente importante. Eu espero que seja útil para, principalmente para os alunos, mas que também seja útil para os professores, não é? Eu acho que isto é uma oportunidade bastante importante para os professores passarem o material, a informação que acham importante, de uma ou outra maneira. É que os alunos podem, de facto, desenvolver-se mais profundamente com o material. Isso pode possibilitar e abrir portas a que sejam explorados novos métodos de ensino, seja nas aulas na universidade, seja educação à distância, seja educação para pessoas com possíveis dificuldades visuais ou auditivas. E, acima de tudo, pode ser um melhoramento da forma como é o ensino. Já nós estamos limitados às coisas que fisicamente conseguimos representar, ou seja, a escrita no quadro. Podemos fazer um melhoramento dessa educação com o recurso multimédia, com o recurso às tecnologias que, cada vez mais, nos permitem fazer coisas que nunca imaginámos ser possível. Portanto, isso é o Academia e hoje é o primeiro passo que assumimos.